O cara repostando agora, mano. Porra, já foi a época de repostar. Ó, tem um cara aqui. Eu vi o lance dele, eu vi o lance dele. Valeu, cusão. Ele quitou. Ele quitou. Ele quitou. Ele quitou, Leco. Aqui comigo, Leco. Tem dois. Um já morreu. Eu vou seguir, Leco. Alguém tá me atirando muito. Tá vindo sozinho, tá vindo sozinho, tá vindo sozinho. Não sei nem de onde quer. Outra em cima, fodeu. Morri. É bom do munição. Caralho, aqui já entrou no bombe, rapaziada. Aqui com pouca vida. Onde eu morri? Acho que ele tá lá fora, hein, velho. Olha. Fudeu! Que filha da puta, mano. Que caralho, que morar. Meu Deus. Nossa, matou a mina. Por que, mano? Foi sem querer, eu tô jogando com ela. Eu fui destruir a câmera. Fui destruir a câmera. Oh, louco. Nossa, foi muito intencional, filho da puta. Quer que eu vinga? Fala, quer que eu vinga? Eu posso vingar. Vem aqui, Elio, que nós vamos matar você. Tu quer? Vinga. Não, sou ele. Eu tô matando meu. Vai turnar. Que isso, não? Vamos vingar agora. Agora é sério. Corre, Leco. Pega ele. Corre. Pega ele, Leco. Tá comigo. Tá comigo. Mata não, Leco. A dosada. Olha a dosada. Oh! Errei. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais. Então, já de começo aqui, deixa o seu like se você gostar. Eu estou um pouco viciado nessa coisinha. Eu não acredito nisso. Se vocês gostarem, realmente, eu vou continuar trazendo, beleza? Restam 10 segundos. Não vai pegar o defiozinho, não, filho da puta. Porra, tava vendo ali meu vídeo ali, mano. O cara passou mal ousado. Caralho. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Agulhas prontas! Tava aí, nossa pães. Alguém tomou choque no meu trono. Meu negócio de choque. Boa, tinha mais um, já calma. Aqui está um agente inimigo vivo. Mais um aqui. Eu quero não passar a linguiça. Acho que ele desceu, gente. Alguém estava longe. Não escutei, está aqui. Desceu, 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 desceu. Desceu, desceu, desceu. Mite o chicote. Vai, cabelo, vamos, vamos. Para a direita, para a direita. Para a direita. Aí, o cara passou a linguiça. Ai, meu porra. Passei a linguiça nele. Não como, não como, não como. Não como, não como. Não como, não como. Continua, fica aí. Sai, 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 eu vou pegar na faca. Sai, eu vou pegar na faca. Sai, eu vou pegar na faca. Ai, meu porra, não errou. Quase dentro do bombe, quase. Teu cara aí, Igor. Teu cara aí, Igor. Morreu, já, 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 morreu. Volcou! Nossa, o leque está curto. O leque está curto. Puta, puta vida. Nem fodendo, mano. Abriu? O meu jogo abriu. Aí, eu posso voltar, reconectasse. Você não está aparecendo? Não, está abrindo o jogo agora, mano. Os caras seguraram. Também não baniram a caveira. Dez segundos. Acho que não vai dar, não. Acho que isso vai de aleatório. Não pode ser verdade. Ai, meu Deus do céu. O desativador está seguro agora. Recarregando. Vamos abrir o mundo, foi pouco. Boa. Sai no chão. Meu Deus do céu. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. É você que tinha o inimigo? É você que tinha o inimigo? Nossa, ele estava ficando na base. Olha, o cara está atuando. Ela atuou ali. Pega, pega, pega. Fica, pega, pega. O inimigo restante. Me foderam, mano. Puta merda. Que tu ousada, mano. Os caras não reforçaram aqui, Alec. Vambora reforçaram, então. Morri. Puta merda. Caralho, tem brilho. Deu no banheiro. Deu, deu, deu. Pode não matar, não. Deu. Pode também. Pode ser a boca. Vem comigo, socorro. Me dá a fumaça, suja o ninja. Quero ver essa bola. Eu gosto de jogar uma bomba. Mas não pega, né? Você gosta de ser 4? Você é louco, mano. Ser 4 é muito bom. É. essa bomba comprometido. É. Foda, foda. Que isso, cara. Bora ver, né? Se eu vou pegar. O dos curiosos. É pra você, bop. Eu não. Oh, 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 oh. Essa é a C4, meu querido. Essa é a C4. Essa é a C4. Essa é o último agente aliado. Entrou no ar. Tá do seu lado. Para ele, para ele, para ele. Boa. São os dois lá. Aí é foda. Se continuar nessa área, os inimigos te detectaram. Olá, Marilene. Meu Deus. Na hora que eu pensei em virar, mano. É, e que? Que graça. Misericórdia. Que susto. Ela tá na janela do bom, meio que. Mano, que susto. Eu vi. Espera aí, faculdade, rapidão. Cuda, meu Deus do céu. E aí. Eu tô do respeito aqui. Agora que é. Ele é da puta. Tem isso. A gente ainda tá aí, né? Um agente aliado. Tá gravada comigo. Sabe eu? Oi? É um guich. Ai, tu não. No outro bom. Não, 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 não. No bom. De rocha? Que cagada, mano. Você deve localizar e desativar uma bomba. Foi mal, moleque. A câmera tava na frente, véi. Puta que pariu, mano. Porra, mano. Caralho, moleque. Botou o cabeção na frente da câmera, véi. Que petalho, mano. Ele mutou ainda, mano. Aí, ó. Não, eu acho que ele tá ótimo. Ele tá me xingando mutado. Ele tá me xingando mutado. Ele não tá te xingando. Eu tava fazendo o pedido dos salgados aqui, mano. Vai ser fodeu, desgastado. Que delícia.